Pô, o que eu tenho pra falar dessas da Cintia, é uma premonição. Cara, teve uma vez que foi esquizitoide, que eu dormi, eu acho que eu já falei isso aqui no Jogando Fazer. E acordou com o espermatozoide, né, cara? É, com um monte de coisa branca na minha cara, um monte de porra no meu rosto. Acho que era porra. Era alguma porra aí. E tinha um negão pelado no meu lado. Com uma rola bem melada, tipo... Cara, meu amigo falava que ele levava muita porra nas costas pra falar que ele carregava problemas. Cara, eu acho que pra ele era a solução, né? Eu queria dizer outra coisa, viu? É, eu já engoli muita porra calada, né? Mas dependendo de onde pega nas costas a porra, mano, é um problema. Como é que você limpa? Não alcança direito? A gente espinha no lugar, mano. É, elas já aderem. Gê, você não limpa a bunda. Você tá se preocupando em limpar a porra nas suas costas.